Bicho embaixo do bicho Muito obrigado a Guaricema Balões pela decoração do cenário Guaricema Balões, muito obrigado Atenção, tempo! O que que é isso? O que que é isso? Sete fichas Sete fichas Aliás, seis fichas Elas estão aí Não pode tirar bicho do aquário Chama o biólogo, chama o biólogo Tirou uma Chama a bióloga aí pra pegar o bicho que é isso Não, tira o bicho do aquário O tempo vai passando Seis, cinco, duas fichas Três, dois, um Parou Tirar ele, tira, pode tirar Olha as fichas Olha as fichas Olha as fichas Ponto pro casal Dois, ponto Não tem como achar os fichos ali Não tem como achar as fichas Tá tudo soterrado Como não tem como achar as fichas? Como não tem? Isso é sacanagem Eu meti a mão nos bichos inteiros Então aqui viram uma, duas, três, quatro Eu tiro todas Não tem problema do rio que eu meti a mão no bicho Pois é, mas olha as fichas aqui Isso é muita sacanagem Os bichos tapados Não tem como tirar Mas o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Olha as fichas aqui Peraí, peraí Se tu bota pro lado A ficha vai Imagina, parece que um bichinho pequenininho desse Pois é, rapaz Com uma coisinha tão pequena Bota em guia aí, meu Deus, cara Bota em guia Bota qualquer bicho Que não cabe as fichas, cara Eu bato nos bichos Pra ele sair de cima da ficha A ficha vai junto, cara Pelo amor de Deus Mas ficha é ficha E bicho é bicho, meu Ora Marmaridade, cara Cara, isso é parançada, cara Como? Olha O casal Dois Já faturou a prova Mas se eu vou desafiar vocês Se tirarem as oito fichas daqui em um minuto Eu dou o empate da prova Atenção Atenção Bota pra Tanto os olhos Estão prontos? Irmãozinho de cima Atenção Um minuto São as oito fichas Tempo Atenção Cuidado com o bicho Olha que coisa horrível Olha que coisa horrível Não, peraí, peraí Sei não Uma Olha que coisa horrível Que coisa impressionante Que coisa medonha Duas Três Quatro Cinco 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 Seis Parou Não conseguiu Não conseguiu Das oito fichas Ponto pro casal Dois Ponto Qual é Qual é Qual é Qual é Eu te caí Vé Eu te caí Como é que é Qual é Vé Qual é Pelo menos Era possível Aqui Aqui a gente não conseguiu De incompetente Não quero pelo menos As mesmas chances Me dá a mesma chance Eu posso ser pior Que eu não estou dizendo Eu sou melhor que ele Só quero as mesmas chances Calma Lucas É a prova do Busco de cabras